A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que Deus tem pra ti é algo de valor É o fim desse deserto, a benção já chegou O que Deus tem pra ti é algo de valor É o fim desse deserto, a benção já chegou Faz tempo que você não sabe o que é sorrir Faz tempo que você não sente essa unção Se entrega inteiramente e deixa Deus agir Só Ele vai mudar essa situação Levante a mão, eu profetizo uma nova história Chegou o seu momento, é a sua hora O seu passado triste já ficou pra trás Agora vai ser bênção, vitória, vitória O que Deus tem pra ti é algo de valor É o fim desse deserto, a benção já chegou O que Deus tem pra ti é algo de valor É o fim desse deserto, a benção já chegou O que Deus tem pra ti é algo de valor É o fim desse deserto, a benção já chegou O que Deus tem pra ti é algo de valor É o fim desse deserto, a benção já chegou É o fim desse deserto, a benção já chegou É o fim desse deserto, a benção já chegou O que Deus tem pra ti é algo de valor O que Deus tem pra ti é algo de valor